Pessoal, vamos falar sobre a visita da Nancy Pelosi à China. O que tem de novidade nessa história toda? A gente já falou sobre isso alguns dias atrás, mas tem mais novidades. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por Victor Ferreira, replicante e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente já falou há poucos dias atrás sobre esse caso. Não teve nenhuma grande mudança nisso daí, mas teve algumas novidades. E está todo mundo preocupado, porque nesse instante que eu estou gravando o vídeo aqui, é por volta do meio-dia, é por volta de uma hora da manhã lá em Guam. E neste momento o avião da Nancy Pelosi acabou de decolar de Guam em direção a Filipinas-Singapura. Não dá para saber, é Singapura aqui. Singapura fica aqui, Filipinas fica aqui. Não dá para saber exatamente para onde ela está indo. É um avião oficial dos Estados Unidos da América. É o avião da representante do legislativo, da presidente da Câmara. E a expectativa toda é, ela vai visitar Taiwan ou não. A gente explicou alguns dias atrás qual que é toda a problemática que está envolvida nisso daí. A presidente da Câmara, a Nancy Pelosi, ela está desesperadamente buscando aprovação popular. Por quê? Porque está vindo uma onda vermelha nas eleições americanas esse ano. Os democratas querem reverter esse quadro. E eles sabem que uma das maneiras de reverter é comprar briga com a China. Agora, é lógico, eles querem comprar briga, eles querem posar de macho, mas eles não querem de fato uma guerra com a China. Acho que ninguém quer neste momento. Mas a ideia da Pelosi é justamente fazer essa coisa toda. Olha, está vendo? Eu sou aqui a campeã americana, vou lá peitar a China e coisa e tal. Para ver se ela consegue recuperar os votos lá no distrito dela. Ela está arriscada perder, não ser eleita nem para deputado no distrito dela lá nos Estados Unidos. E aí, lógico, não poderia ser a presidente da Câmara na próxima legislatura. Enfim, a gente já falou alguns dias sobre isso. Ela recentemente aprovou uma lei que beneficia fabricantes de chips, porque a ideia é que está tendo falta de chip no mercado americano. Então, eles querem estimular empresas a produzir mais chips. É uma visita diplomática. Ela está indo fazer diplomacia com os países todos lá. Mas está indo principalmente em países que têm uma indústria produtora de chips significativa. Inclusive, tem quem diga que ela fez essa lei para chips. Antes, ela comprou um monte de ações das empresas produtoras de chips. Então, ela já lucrou uma grana negra com isso. E tem gente fazendo a seguinte conta. Se ela realmente começar uma guerra mundial entre Taiwan e a China, no final das contas, o preço do chip vai subir mais ainda. Então, ela vai lucrar ainda mais com as ações de empresas de chip que ela comprou. Eu não acredito que chegue a isso. Não descarto, não. Mas acho pouco provável. O mais provável é que realmente, aquilo que eu falei, ela está indo atrás de voto. Atrás de interesse político, de mostrar que é muito boa e coisa e tal, para fazer esse tipo de coisa. O avião dela saiu ontem dos Estados Unidos. Fez uma pausa no Havaí. Depois saiu do Havaí. Fez a pausa em Guam. E pernoitou em Guam. E agora é madrugada lá em Guam. São meio-dia aqui no Brasil, mas lá em Guam é meia-noite. Volta meia-noite. Uma hora da manhã, mais ou menos. Ela levantou o voo e está indo para cá, provavelmente em direção à Singapura. O que a gente tem dessa história toda? Como a gente falou, isso aqui já é notícia antiga. A China ameaçou derrubar o avião dela. Ameaçou fazer guerra com Taiwan. Ameaçou um monte de coisa. E de fato foi lá e botou um monte de soldado, que está havendo um monte de tanque, indo lá para a região da fronteira. Os mísseis antiaéreos todos da China indo para lá também. Mais um monte de tanque e coisa e tal. A China realmente está botando a coisa para quebrar. Está colocando como se fosse entrar em guerra mesmo. Eu não acredito que entre, mas está fazendo essa coisa toda lá. E os Estados Unidos também não deixou por menos. Botou um porta-aviões lá. E lembra, quando vai um porta-aviões, nunca vai o porta-aviões sozinho. Ele vai com uma leva de navios e coisa e tal. E isso aqui foi uma espécie de treinamento para uma eventual chegada do avião da Pelosi lá na região. Se realmente a China ameaçar derrubar ele, ele vai ter escolta dos aviões militares. Veja, isso aqui não é o avião da Pelosi. Isso aqui é tipo um treinamento. Os Estados Unidos dizendo, olha só como é que eu sou foda. Eu posso fazer isso aqui para evitar e coisa e tal. Enfim. Aquilo que eu falei para vocês. Eu acho mais provável que ela acabe nem indo a Taiwan. Está fazendo esse troço todo só para ficar em evidência o nome dela. Ele está conseguindo. Estamos aqui nós falando da Pelosi, que é uma pessoa totalmente irrelevante para nós aqui no Brasil. Então, ela provavelmente está querendo só isso. Só essa Uê. E, de fato, ela publicou uma carta hoje, de madrugada, dizendo que ela está fazendo uma delegação congregacional, uma delegação de deputados que vai visitar a região do Pacífico, o que inclui visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Repara, ela falou que a viagem dela inclui visita a esses lugares. Ela não disse que a viagem dela é exclusivamente para esses lugares. Então, isso que o pessoal está meio assim... Ela não colocou Taiwan aqui. Então, Taiwan está fora da lista. Mas não quer dizer nada. Porque a visita, como ela diz que a visita inclui essa delegação, esse conjunto de delegados, inclui visitas a Singapura, Malásia, Coreia do Sul e Japão. Não disse, não inclui visita a outros lugares além desses. Então, está dizendo aqui que não tem nada de mais, que não está querendo causar nenhum problema, não sei o que lá. É só mesmo para fazer o serviço diplomático de sempre. Enfim, essa foi a declaração que ela fez. Lógico, a China juntou coisa lá. E ontem já tem uns vídeos também que apareceram de eles fazendo exercício, dando tiro e coisas. Cara, não é de verdade. Eles não vão fazer uma guerra, organizar uma guerra em dois dias. Eles não vão fazer isso. O máximo que eles podem fazer, assim, tentar abater o avião delas, podem jogar uns foguetinhos? Podem. Podem fazer isso. O máximo que eles vão fazer é usar isso para justificar uma invasão. Como a gente falou para vocês em outros vídeos, existe a teoria, a gente não sabe até onde isso é verdade ou não, mas tem a teoria que a China já está se preparando para invadir Taiwan em novembro, outubro, novembro deste ano, final do ano. Vai acontecer isso? Não vai acontecer? A gente não sabe. Mas mesmo que aconteça agora, eu acho muito pouco provável uma invasão de Taiwan agora. Gente, uma invasão desse tamanho, você não planeja isso em poucos dias, não. Você tem que fazer um planejamento muito grande. Não é meia dúzia de trem passando equipamento militar que vai fazer diferença suficiente para fazer uma ação deste tamanho. Então, assim, o que eu acredito que vai acontecer se... Primeiro, o mais provável, eu acho que a Pelosi nem vai lá em Taiwan. Eu acho que ela não vai. Apesar de que aquele negócio já ficou meio estranho, né, porque ficou uma promessa dela ir, depois ela desistir, coisa e tal. Mas a verdade é que se você olhar, ela em momento algum, ela afirmou que iria. Ela sempre deixou a possibilidade de ir, né. De qualquer forma, lá em Taiwan, o pessoal está fazendo também exercícios de proteção contra a guerra. Isso aqui são tudo exercícios que eles estão fazendo. É bom fazer de uma vez, mesmo que a guerra não aconteça agora, como eu falei, existe a possibilidade deles usarem este evento como justificativa para a guerra mais adiante, né. Vamos ver, tudo pode acontecer. Uma guerra contra os Estados Unidos é certeza de derrota para a China, ela não quer isso. Mas o que está acontecendo na China nesse momento? A gente tem falado sobre isso também em alguns vídeos. Uma crise econômica enorme. As imobiliárias, as construtoras chinesas tiveram problemas desde aquele episódio com a Evergrande e os bancos que emprestavam dinheiro agora estão com problema também. E a gente não sabe até que tamanho é esse buraco na economia chinesa. O fato é, a economia chinesa cresceu muito até 2018 num ritmo que só pode ser comparado a uma bolha. Na verdade é essa. E uma hora, toda bolha, uma hora estoura. E o temor que eu tenho nessa história toda é justamente esse, que a economia esteja insustentável, me parece muito próximo disso lá na China, e o Xi Jinping use essa invasão a Taiwan justamente como uma forma de controlar a população, porque ele sabe que se a economia afundar ele não consegue ficar no poder, a menos que esteja durante uma guerra. Ninguém vai poder ir contra o comandante que está no meio de uma guerra contra Taiwan e contra os Estados Unidos e coisa e tal. Então, vamos ver o que acontece. Eu, sinceramente, acho que a Nancy Pelosi nem vai em Taiwan. E isso não é problema. Ela nunca falou que ia de verdade em Taiwan. Ela nunca deixou isso claro. Até o comunicado aqui fala que ela não vai em Taiwan e coisa e tal. Então, não tem problema nenhum ela não ir lá em termos de imagem para os americanos. É lógico, diz que os chineses já estão explorando isso, já estão dizendo, está vendo? Os americanos não vão defender Taiwan. A gente pode invadir que eles não vão defender Taiwan. Não tiveram coragem nem de colocar a Nancy Pelosi lá e coisa e tal. Já estão usando isso contra os Estados Unidos. O que é uma besteira. O que eu falo, militarmente, os Estados Unidos é muito superior à China e à Úsia juntos. Em folga. Ganha dos dois sem problema. A questão toda é, em tese, pessoas normais não tomariam essa decisão de entrar em guerra contra os Estados Unidos. Mas, como eu falei, a mesma coisa, a mesma ideia se aplica lá à Ucrânia. Eu também achei que Putin não iria invadir a Ucrânia pelo motivo simples que ele sabe que não tem como ganhar, que seria um péssimo negócio, ele perderia muito dinheiro, teria sanções, um monte de problema e ele não tem o que ganhar, de fato, nessa guerra. Só que é aquilo o negócio. Esse aspecto realmente faltou no meu argumento, no meu raciocínio, que é o fator líder desesperado por popularidade, precisando se fortalecer para o público interno. Então, é isso daí. Não descarto que Xi Jinping faça uma besteira dessa. Enfim, está a dona Pelosi vindo aqui, está seguindo aqui a rota dela. Não vamos ficar sabendo tão cedo se ela vai a Taiwan ou não. Então, aqui, essa rota, provavelmente, ou ela vai aqui em Manila, nas Filipinas, pode ser que ela faça uma parada aqui antes de ir para Singapura, ou talvez ela esteja fazendo algum corredor aqui para fazer essa ligação com Singapura. Vamos ver como é que acontece isso. À medida que vai passando o dia, a gente vai tendo essas notícias. E, no final das contas, é assim. E se ela for para Taiwan? De novo, acho que a China não vai fazer nada. Vai jogar uns tiros, vai dizer que tentou derrubar o avião dela, mas tudo bem. Mas vai dizer que, olha só, isso justifica a guerra. Isso justifica a intervenção chinesa em Taiwan. Mas não vai fazer nada imediatamente. Se for fazer, vai fazer mais adiante, porque simplesmente não tem condições de iniciar uma invasão nesse sentido. Bom, dá para ver aqui que os destinos e origens do voo não estão informados. Então, não dá para saber para onde ela está indo. Mas tudo indica, pela direção que ela está indo, que ela vai ou fazer uma escala em Manila para ir para Singapura, ou ela está só obedecendo algum corredor de tráfego aqui para chegar a Singapura. Vamos ficar sabendo. Lá no Twitter, me segue lá no Twitter, arroba ancapsum. Lá eu posto com mais frequência essas atualizações diárias por lá. Eu não acho que o mundo vai acabar, não. Calma, não vai ser assim tão fácil, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e se inscrever no canal.